Salve galera do canal, quem mais é o vídeo do canal Isaac mais dois, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like e não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo Rapaziada, eu sou meio do contra assim, tá ligado? Mas eu vou só mostrar uma coisa, do jeito que a rapaziada aqui na casa tá, tá ligado? E vocês me falam do que vai ser sobre esse vídeo Mas Murilinho, mostra aí o jeito que você tá, o kitzinho Você tá todo branquinho, parça, você tá parecendo um... Você tá parecendo... Você tá parecendo o Olaf da Frozen, parça, pelo amor de Deus Então rapaziada, esse vídeo aqui que eu tô trazendo pra vocês é do Réveillon, é Réveillon que fala, né? Oi, ano novo Réveillon Réveillon é mais bonito, né? É Réveillon é mais bonito, né? Porque nós é cringe, pá E rapaziadinha, vocês tá ligado em como vocês gostam de vídeo de vlog E como vai ser? O que? Olha, caralho, você tá falando bosta aí? Tá falando groselho, cara Olha, tamo aqui, primeiro, primeiramente fala Ninguém tá entendendo nada de que casa é essa Explica pra rapaziada que casa é essa Tem uma casa que não achou pra salvar o Biel Não tem como mostrar a bosta Tem que salvar o Biel Não, explica pra rapaziada certo, caralho Tá tirando com a rapaziada? Vai, acorda, tio Vai, explica Tô meio dormindo ainda Jão O Jão é o maromba da casa Ele tá de segurança aqui E vai bater em todo mundo, né, Jão? É isso Batei em todo mundo aqui, ó Tipo Fala aí, qual que é a sua expectativa pra esse Réveillon? A expectativa é muita ansiedade, rapaziada É isso mesmo E a sua expectativa pra esse Réveillon é qual? Muita bebida Muita bebida? Aqui, ó Fala aí, perrete, qual que é a sua expectativa pra esse Réveillon? Sei lá Hoje vai ser só isso, ó Ó o pipizinho E aí, Kery, qual que é a sua expectativa pra esse Réveillon? Fala aí Fala Muito louco Ficar muito louca? Só isso, só, né? Só ficar muito louca e já era Ela fala Vou ter que colocar uma boa de pipi no vídeo Qual que é a sua expectativa, parça, desse Réveillon? Minha expectativa é que Que nós vai tomando muito bom Nós vai tomando muito bom, entendeu, rapaziada? Fica loucão, esquece Não, loucão não Você não bebe Eu, Murilo, não bebe Porque nós é Tem que ter o santo da casa, né? Pra cuidar da casa Tem que dirigir Tem que ter o santo da casa Tem que cuidar de quem quer Passar mal Canta a musiquinha, vai Eu não vou Vida nova, não Tô perreco Tranquilo Tô pelo certo Rapaz Tá da hora, pode ver Esse aqui tá bebendo deem que acordou Ele acordou escovando o dente com o guisco Cavalo branco O que aconteceu? Só tem isso aqui de pão Ah, não Tem outro pão Aí, passaram fome do pão Dois, quatro, fome Comer uns três pão Comer menos Porque depois eu não quero ficar cuidando de ninguém não, tá? Eu não vou ter o cavalo inteiro, parça Rapaziada, eu não vou nem ficar falando muito aqui não Eu vou partir, ó Um, dois, três, vem morir É a transição Só se for, né? Porque eu não bebo álcool Um, dois, três e faz Rapaziada, a gente tá indo agora, tá ligado? E o carro tá vazio, mano Tá ligado? O bom de vim pra uma tuba É de vim de carro vazio, ó Poucas pessoas, tá ligado? Não tem ninguém no colo de ninguém Não tem ninguém no aralas Ninguém no porta-malas O Biel, o malvadão, o Sklops Ai, vai tá na frente Rapaziada, partiu o que, bailão? Nossa senhora Batum bom Batum bom, né? Eu não vou sair do carro Sete anos? Eu não vou sair do carro Tal de palhaça, ela vai passar mal Eu não vou sair do carro, velho Vai, eu esqueço Ei, Murilo, você dirige essa Pega o copão aqui, ó Eu não bebo, viado Ah, não Ah, eu não bebo Você é louca, eu bebo? Eu não bebo, não O quê? É atrás da câmera Eu mereço ter a câmera Ah, você tem provas? Você não tem provas, filha Não tem provas Vamos provar Não, ninguém vai provar Porque eu não bebo E é isso, rapaziada Era pra mim ter feito Aparecendo lá já E é isso Todo mundo de branco Parece ter que ano novo Rapaziada, acabamos de chegar Faltando 5 minutos Aqui, paramos no estacionamento Olha o pezão, jeito que tá já Começamos bem, né? O ano novo Começamos Começou bem Olha a garrafa Ah, só o meu pé Mano, olha o meu pé, parça Começamos o pé aí Sendo novo aí, né? Pelo amor de Deus Ei, Xavier Nossa, pelo amor de Deus, parça Poxa, mas já tá começando a soltar fogo Nem começou Feio Nossa senhora, parça Feio, quase que nós passamos No novo no carro, hein, Feio Feio, mas era o meu pé, parça Nossa, Feio Que bom Nossa, Grisele Esse meu pé é preto, Feio Olha o Murilo lá, lagarto Nossa, saindo doido O porta-mala Eu esqueci dos doidos Eu esqueci dos doidos O porta-mala Ei, parça Olha o meu pé, viado Importante que nós não passamos No carro, você é louco É, 5 minutos 5 minutos pro bagulho Olha a lamena Que tá aqui, tio Nossa, já não passamos É, não é isso, mano Feio, por pouco, hein Por pouco, o cara não passa no carro Vai atrás do carro ainda Se fosse uma coisa Os caras passarem no porta-mala Fica louco, parça Ah, eu não lembro Rapaziada, já é meia-noite já, rapaziada Tô chorando Tô chorando, tá vendo? Deu meia-noite e eu sumi O coro tá comendo Feio a noite e eu sumi O coro tá comendo O coro e eu colendo Colendo Geração tendo fogo Eu limpei preto Meu pé tá preto Deu meia-noite e eu sumi Ah, rapaziada Agora é um bom ano Rapaziada, um bom ano pra todos vocês, tá ligado? Os inscritos aí, mano O bagulho é esse O importante é que nós não passamos o ano novo dentro do carro Rapaziada, vamos desejar o ano novo aí pros inscritos e inscritos Rapaziada Que Deus abençoe todos vocês, tá ligado? Feliz ano novo pra todos vocês Rapaziada, feliz ano novo aí pra todos os inscritos aí Mais um ano com a gente, tá ligado? Só tenha crescer o canal aí Agradecer a todos que ainda acompanham a gente, tá ligado? Sei que entra gente nova, mas também fica bastante gente nova E eu queria agradecer a vocês aí que estão com a gente desde o começo Mais um ano com a gente aí, tá ligado? Um beijão pra todos vocês, todos os fãs Amo muito vocês, tá ligado? Como as pessoas antigas, como as pessoas novas, demorou? Então deixa aí no comentário É isso aí Deixa aí no comentário quando que você começou a assistir o canal Demorou, rapaziadinha? Mano, tô muito feliz Dá um, dá um Dá um pouquinho pro fã Mano, eu desejo Feliz Natal pra todos Feliz Natal Feliz Natal Tá certo, tá certo, tá certo Tudo Vai, vai, cara Já cagou no pau já Saber fazer um bagulho bonito, hein Feliz Natal Feliz Natal É, Feliz Natal era nova Assim bem, parço Ó Mas é isso, Feliz Natal pra todos vocês E agora é E agora é como Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi Vamos sumir Ô, cara, quase caí aqui, ó Tá porra Geral soltando fogo E eu, meu mesmo Não esqueceu o energético no carro, parço Ah, mentira Apenas o energético aqui, ó Papo é doido Olha a merda Nossa Doido, doido 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 Ó, tiro já Começa com o tiro Vambora Vambora, vambora Vambora Hoje é o dia Hoje é o dia O bagulho não tá lotado Não tá lotado Não tá lotado Não tá lotado, não Não tá lotado, não Ei, ei, não tá lotado, não, tá Tá louco Não tá lotado Ei, não tá lotado lá não, hein Não tá lotado lá não, hein Tá louco, parço Não tá lotado, viado Parço, tá muito Feliz ano novo A criança tá se beijando na bonte Gostou de pessoas Ah, sai fora Sai fora Tá muito gay Tá chorando Feliz ano novo, caramba Feliz ano novo, cachorro Tamo junto, caralho Ei, feliz ano novo, parço Tamo junto Vai, vai, a criança Estourar o champanhe Vai, vai, a criança Quero ouvir, vai Estoura, lá, lá Sacanho da mão Vai, 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 vai Vai acertar a cabeça de um Vou dar risada Cadê o champanhe? Vai, vou lá Olha aquele Estoura o champanhe Quero ver Ai, caralho Na França Brasil não Fiz a ponta da quadra Ai, existe Caralho Tá ponta Vai, vai Vai Vamos chegar na linha Vamos chegar na linha Três segundos Primeira boca do ano Tá preso Não, tira de novo Não tava gravando Vai, tira de novo Não, não valeu Não valeu Quem perder vai no porta-malas Oxi Quatro 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 Pega o vídeo Você fez assim Assim Oxi Vai de novo Vai, vai, vai Vai A última A última A última Vai 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 E fácil Você ganhou agora Eu vou Vai no porta-malas Nossa, a mina Chamou na responsa Foda-se Vai que vai no porta-malas Então Porque eu vou Vai 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 Esse cara Só joga o brigado Uns três dias É só No brown Nelos Que barulho chato Vai Tomando Que barulho chato Barulho chato É Da hora Caralho Rapaziada Já são cinco horas da manhã Tá ligado A gente tá indo embora Tipo assim As meninas E alguns moleques Que veio com a gente Eles resolveram ficar no bailão Tá ligado Mano Eu tô cansado Não vou mentir pra vocês Já faz dois dias Que eu não durmo Faz dois dias Que eu não durmo Tá ligado Rapaziada E é isso mano E aconteceu um bagulho aqui Que é muito chato Tem até uma ambulância Passando lá no fundo Tá ligado Rapaziada Mano Eu não vou nem falar Tipo assim O que que aconteceu Tá ligado Tipo Mano Muito chato O que que aconteceu O que você tá falando Feio Feio Nossa Eu fui gravar Achando que era ambulância Logo bagulho de polícia Logo flechão Na cara dos caras Você que vai dirigir É eu Eu vou dirigir Então nós não vai chegar lá Rapaziada Acabamos de chegar na casa Tá amanhecendo aqui Tá ligado O João vem dirigindo Eu vem dormindo Olha o estado dos dois Nossa O cara parece que tá dando risada Olha que desgraçado Pelo amor de Deus Estão com sono 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 Pelo amor de Deus Rapaziada Na moral mesmo Não sirvo Não sirvo Passa ali Não sirvo Passa aí É que amanhã tem praia Amanhã eu vou pra praia Eu quero ir tipo De novo mano Não quero ir virado Cansado Amanhã eu vou curtir a praia Nossa mano A casa aqui nós Tá mó barreira Meu Deus do céu Olha isso aqui Que estrada de bala Rapaziada Dias de luta Dias de iguá Vou acordar o murinho Acorda o murinho Para pra cá Guarda 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 O que é isso Acorda Nossa amanheceu Cusão Olha essa porta Gente que tá Como assim Olha ganhada Olha ganhada Olha o portão aberto 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 Olha o portão aberto